você vai comemorar e você vai se alegrar eu vejo aleluia, glória a Deus da Bacinda e cantará e você recebendo uma grande benção, uma grande vitória que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história Deus está agindo, Deus está trabalhando em algo que você, aleluia, às vezes até parecia impossível diante dos teus olhos tem algo que parecia que estava distante estava longe de você receber mas os olhos não viram, os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado para aqueles que o amam e o que Deus já preparou para a sua vida mulher de Deus, homem de Deus, é algo novo é algo lindo, é algo grandioso e você vai ver a mão de Deus te exaltando você vai ver a mão de Deus sobre ti te restituindo do alto da cabeça aos pés tudo aquilo que você talvez perdeu um dia porque é o momento de você se alegrar é o momento de você conquistar Deus já preparou o cenário da tua honra Deus já preparou o cenário da tua exaltação e grande será a tua alegria grande será a tua felicidade aleluia, gladeu, labassuide, cantarai Deus está falando assim, filha aleluia, homem de Deus, chegou o momento de você ver as portas se abrindo mulher de Deus, chegou o momento em que Deus vai aleluia, ao teu encontro para realizar algo e quantas das vezes você pediu para Deus te socorrer quantas das vezes você pediu para Deus fazer e papai manda lhe dizer que ele já está fazendo ele já está agindo e operando Deus quem impedirá aleluia nada e nem ninguém glória a Deus pode impedir o agir de Deus na tua vida e o agir de Deus vai ser lindo e o agir de Deus vai ser extraordinário vai ser coisa grande vai ser coisa além do que você sonhou vai ser além do que você pediu porque Deus já decretou algo ao teu favor Deus já decretou uma vitória muito grande para a tua vida e é o tempo de comemoração é o tempo de você festejar é o tempo de você aleluia, colocar a mão naquele milagre naquela benção naquele presente que Deus já preparou unicamente exclusivamente para a sua vida quantas das vezes você achou que era o fim quantas das vezes você olhou para um lado olhou para o outro e você achava que não tinha jeito mas o Senhor ele tem da jeito mas o Senhor ele tem solução para este problema para esta prova para esta luta Deus está falando filha, filha chegou o momento que o Senhor ele coloca um basta um ponto final nessa prova Deus coloca um ponto final nessa luta e você vai sair dessa humilhação e você vai sair deste deserto te prepara para se alegrar se prepara para ver o milagre porque aleluia Deus já preparou algo maior algo novo para a sua vida e você vai testemunhar da vitória chegando e você vai testemunhar aleluia glória a Deus daquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida porque em poucos dias você vai ver acontecendo em poucos dias você vai se alegrar em poucos dias você vai colocar a mão no grande presente porque eu vejo você recebendo da parte de Deus um grande presente e eu vejo você aleluia dizendo valeu a pena perseverar e confiar porque o Senhor ele tem o melhor para a sua vida Deus tem o melhor para a tua história como assim missionário Mateus é o tempo de você viver a dupla honra de Deus é o tempo de você viver a grande reviravalta porque vai acontecer um reboliço da parte de Deus para te honrar vai acontecer um reboliço da parte de Deus para te exaltar e você vai comemorar e você vai festejar porque Deus está trazendo hoje uma grande felicidade você vai viver uma grande felicidade você vai ver as coisas dando certo você vai ver as coisas cooperando para te abençoar para te abençoar